Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 dele, velho. Não dá nada. Tem que morrer mesmo. Vambora. É, mano. Aqui eu já tô mais no contra do meu carro, hein. Ok. Passar pro ladinho aqui. Ó, mas tô em quinto, mano. Meu carro todo detonado. Tá todo fudido. Ok. Deu um totózinho ali. Vocês viram, né? Deu um totózinho ali no cano. Pra atrapalhar os mano. Ai. Dois me passaram de uma vez. Sai fora. Sai. Ok. Pega o checkpoint. Pega o checkpoint ali, velho. Boa. Cara. Ai, tinha que virar aqui. Vai, vai, vai. Rapidão, rapidão. Cara, eu tava em terceiro, mano. Acelera, monta. Boa. Pega o checkpoint. Meu Deus, cara, velho. Eu quero explodir, mano. Eu quero explodir, nego. Sai daí, motoqueiro. Nossa, meu carro tá só só amassado aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Ok. Arruma o carro, arruma o carro. Ui. Desce na res... Não, monta, não. O que que aconteceu? Foi parar, meu filho. Vai, vai. Arruma aqui que é melhor. Beleza, galera. Consegui, mano. Tô em terceiro novamente. Só que não. Ok. Ah, mentira. Mas tudo bem, eu matei. Não. Não, eu não matei. Cara, acho que o cara deu o respawn ali. Nossa, é o maldito. Morri. Fui no finalzinho. Vai, vai. Passa, 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 passa. Tô em quinto. Ok. Lemuro, me matou de novo. Caramba. Como assim? Deixa eu ver. Vai, vai, vai. Olha, o Leogudo pegou. Sai, Leogudo. Ah, Leogudo. Sai. Boa. Ah, velho. Vou ficar em sexto, mano. Só porque aquele... Aquele viado me explodiu ali no finalzinho, velho. Tava indo bem, tava indo bem. Mas eu acho que o que mais atrapalhou é ter caído no meio daquelas casinhas brancas. Velho, que avalanche de carro, velho. Vamos de novo. Essa pista foi rápida. Então dá pra gente fazer um melhor de três aqui, tá? Vamos ver. Vai dar NC. Vamos ver quem foi os três princípios colocados. Ok. Sexta colocação. Vergonhoso. Quase quatro minutos de corrida. Vamos ver. Ó, eu acho que eu vou dizer em torno, galera. XF não me fez muito feliz nessa partida, não. Vamos lá. Quem ganhou? Juro Mazeta, né? Provavelmente. Espero que não. Espero que não. Eu sou o único cara que... Ah, Juro Mazeta. Eu vou explodir essa camisa rosa sua. Galera, todo mundo explodindo no Juro Mazeta no próximo turno, vai. Vamos lá. Olha só. O Juro Mazeta aqui em primeiro, André Sivik em segundo. Ah lá, o Lemur me explodiu, safado. Quem me explodiu primeiro foi o Johnny, depois o Lemur. Então o Johnny ficou de quatro e o Lemur em terceiro. Seus... Bostinhas. Vamos lá, galera. Segunda partida. Vamos lá. Vamos lá, galera. Segundo round. E agora eu vou dizer em torno. E eu tirei a corrida GTA, tá? Não tem necessidade. Eu achei que era necessário uma corrida GTA por causa de rampas e tudo mais, mas nem precisou. Então, agora assim, nós vamos na habilidade, mano. Vamos lá. Ok. Ai. Errei o turbinho, mano. Errei o turbinho. Ok. Nossa. Deixa os caras aí, mano. Vamos de rezão, lá. Ok. Vai, 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 vai. Essas caixas... É ruim de... Nossa, velho. Vai avalanche. Vai avalanche essas porcaria, velho. Ai, velho. Meu carro vai explodir agora, hein, aqui. Vai, vai, moto. Vai. Ai, tá pegando fogo, meu carro. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Pega o máximo de checkpoint se você puder, amonto. Oi. Pega esse aqui. Boa. Vai, 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 vai. Ai, velho. Meu carro estourou o pneu, mano. Já era. Restaura, restaura, restaura rápido. Ah, rápido, rapaz. Aí. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, nossa. Não, não. Pega ali. Pega ali, Zantoro, maldito. Aqui, aqui. Peguei, peguei, peguei. Vai, vai, vai. Ai, cara. Mano. O Zantoro, ele... Faz só um escapote. Ah. Eu tenho um grilo quando ele... O carro, tipo, quica, tá ligado? E aí ele vai com a ponta pra cima. Levanta, Zantoro, maldito. Vai me levando, não, galera. Ai. Vira. Eu tô pedindo pra você virar, demoninho. Ai, vira logo. Pro outro lado. Mano, do céu. Tô todo mundo batendo em mim, eu não viro. Ai, bom, vira aí. Não, vira de novo, não. Vai, 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 vai. Ok. Vai, acelera, acelera. Mano, esse aqui tô... Se diz em torno, eu fui pior que esse XF, velho. Ok. Ok. Ah, o Zantoro, ele gira demais, velho. Oi. Calou, cachoeira. Vamos. Ah, girou de novo. Aí, aí. Não, pro lado direito. Isso, boa. Vai. Ai. Bom, beleza. Acho que agora a gente tem que estar no controle, velho. Nossa, velho. Ai, que agonia de vocês, Zantoro. Olha lá. Lui. Isso. Vai, vai, vai. Anda logo. Cara, não sei como é que os manos lá na frente conseguiram o segundo e o terceiro colocados em torno, velho. O melhor é que é o XF mesmo, mas mais controle. Vai. Vai. Para de bater em mim, filho da mãe. Olha isso. Vai, vai. Passa por aqui. Vai, 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 vai. Isso. Boa. Acelerou. Isso. Ai. Quem colocou esses trocinhos aqui, mano? Olha lá. Cafe, mano. Foi horrível essa corrida aqui agora para mim, velho. Nossa, vai ficar entre os últimos, velho, mas é um saco, né, velho. Ai. Nossa, boa. Consegui passar entre o NPC e o cara que estava me fechando ali, mano. Nona colocação. Bom, beleza. Os caras ali bateram. Ah, NPC. Nossa, me ajudou. Me ajudou. É, mas é o mesmo. Mas me ajudou. Me ajudou porque eu ia cair no meio das casinhas e ia ser pior ainda. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha o Léo. O Guto passou de primeiro ali, velho. Ai. Acelera, cara. Sem corrida GTA, isso aqui não é tão legal, não, velho. Tem que ser corrida GTA. Vai, vai, vai. Ai, Léo. Bora, Léo. Bora, Léo. É, galera. Ficou uma bosta. Esse segundo round foi o mais bosta de todos, mano. Vamos lá, galera. Vamos para o terceiro round. Só vamos ver as colocações aí. Oitava colocação. E ficou faltando só o Gohan para passar, ô. Ô, Gohan. Pede o treinamento aí para o Goku, velho. Foi o único que tomou o NC, velho. Isso é doido. Vamos ver. Quem ficou, olha, ó. 107. Subi de nível. Eu preciso fazer isso no PC também, velho. No PC eu não cheguei nem no level 100 ainda. Vamos ver, vamos ver. Juro Mazeto novamente. Ah, não, velho. O que é isso, Juro Mazeto? Como é que pode o cara ser tão bom, né? Mas na maioria das coisas, tiro e tal, o cara não vive, velho. Bom, segunda colocação, Vinícius Mendes. Terceira colocação, código de barra. E quem ficou de 4 foi o Stroke. Dessa vez, o Lemur. Não, o Lemur tomou o NC? Não apareceu, não. Vamos lá. Segundo round, terceiro round e acaba lá com isso. Vamos lá. Vamos lá, galera. Terceiro e último round. Eu vou como foi no primeiro round mesmo. E a galera foi de Adder, velho. Olha isso. É, o Adder realmente pode ser melhor mesmo, né? Aí, ó. Tá vendo? Eu não tô ouvindo a galera. A galera foi tudo de Adder, velho. A maioria. Olha lá. Bora, partiu. Bora explodir os canos. Vai, 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 vai. Oi. Gira a porcaria do carro logo. Ok. Granadinha. Bomba adesiva. Peguei aqui. Taca lá na frente, mano. Taca lá. Vai. Boa, boa, boa. Vai, mano. Vai. Vira essa porcaria. Ui. Tô em... Cara, acabou, velho. Todo mundo passou e eu fiquei, velho. Essas misérias. Aí, boa. Ok. Ok. Galera passando por aquele cantinho. Legal, legal. E agora que nós passamos, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos, acelera. Boa. Show. Tem um corpo morto aqui. Enquanto meu carro não explodiu, eu tô no jogo. Explodiu. Ah, isso foi o Juro Mazé que me matou ainda. Vai, é um viar. Vamos lá. Nossa, olha o de jeito que o jogo me coloca aqui ainda. Ok. Vamos lá. Ai, cara. Essa quininha, velho. Boa. Vai, pega, pega, pega. Boa, peguei. Vai, monta. Eu tô louco. Vira isso, acelera. Boa, acelerou. Vai. Nossa, velho. Essas pedras, cara. Essas pedras enchem o saco, mano. Ha, 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 não. Dei. Que ódio, velho, dessa pista, mano. Vai, vai. Nossa, velho. Os caras não podem me ver, velho. Quer explodir. Valeu, Johnny. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Ok, monta. Não era obrigatório. Você tinha o comando, cara. Você é o chefe aqui. E você decidiu colocar no mod ETA. Agora vai chorar? Será? Então chora mais. Vai. Vamos lá. Vou pegar aqui. Ai, que porcaria de árvore. Vira, vira, vira. Vira. Boa. Ai, cara. Meu carro não sai daqui, mano. Ok, eu tô com nitro. Vou estourar eu mesmo aqui agora. Boa, 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 boa. Ai, meu XF bateu de frente o negócio. Nossa, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega certo. Nossa, eu nunca pego certo ali. Eu nunca... Eu nunca caio certinho. Vai por cima. Ai, mano. Mano, tá dando raiva. Tá dando raiva. Tá dando raiva de jogar isso aqui. Você não tem noção. Vai lá. Peguei. Ok. Mano, eu tô sem pneu, velho. Eu não acredito num negócio desse. Nossa. Não pego... Ai, me deu um totó. Ai, me jogou fora. Me jogou fora. Acho é pouco. Que tem explodido. Ai, joguei a bomba errada ainda. Boa. Ok. Ok. Lá vai e... Ó, 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 ó. Por favor, passa, passa. Passei. Boa, legal. Legal. Tocar uma bombinha aqui. Outra bombinha aqui. Ai, seu código de barra, maluco. Vé, acabou. Vé, não dá mais. Não dá. Acho que eu não sei nem como é que eu fui bem na primeira partida, véi. Na moral. Vamos ver. Ok. Ai. Ah, tacar pra trás. Valeu, Léo! Valeu! Eu vou tomar NC, véi. Se eu continuar desse jeito aqui. Sai, polícia, não! Não, NC não, NC não. Vai lá. Pronto. Beleza. Cara, eu não quero saber. Eu achei que essa pista ia ser divertida, tá? Mas, véi, pra quem joga isso aqui, passa raiva. Mas, véi, pra quem joga isso aqui, passa raiva. Mas, véi, pra quem joga isso aqui, passa, mano. Graçado. Ninguém é bom pra me lembrar de você. Eu quem me mandou pra te borrar. É enviado, hein. A galera, velho. Deixa eu ver, galera. Tava chegando, véi. Eu já tava vendo assim, ó. Ui, a gente quer... Caramba. Ah, dessa vez quem ganhou foi o Léo Guto. Não, ele explodiu. Ele mereceu. Ah, o germazé ficou de terceiro agora. Aí sim, o Stroke ficou em segundo. E quem ficou de quarto foi o Kikiteiro, valeu? Repetir nem fudendo. Repetir nem lá, nem nesse jeito mesmo, galera. Bom, vou finalizar o vídeo por aqui. Vocês viram que não foi só eu que fiquei puto demais com essa pista. Esse serviço é um... Cara... Ai, que ódio dessa pista. Desse serviço. Valeu? Galera, espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado a você que já deixou seu apoio, seu like, favorito, comentário. Muito bem, galera. Muito obrigado pelo carinho de vocês comigo aqui no canal e toda a família Lofts. Valeu? Amanhã temos mais GTA. Pegadinha, será, né? Muito da hora. Pegadinha, galera. Vou dar um spoiler pra você que tá assistindo. A pegadinha será com a volta do NPC. Beleza? Galera, forte abraço, fica na paz. Fala de mim pros seus amigos, porque... E fora de nós, porque... Nós somos League of Shadows. É nóis, velho. Forte abraço e fui! Uhul! Eita, eu vou tentar... Peraí. Peraí que eu vou tentar dar um mortal ali, velho. Vou tentar dar um mortal. Dá um mortal, monta. Não, assim, não. Não deu. Oxi! Vai rolar um mortalzinho aqui, velho. Olha, ó. Oh, ia ser legal uma avalanche de moto, né? Deixa eu ver. Por favor, velho. Por favor, mano. Dá empinadinha aí, vai. Empinou. Empinou. Oh, não tem porcaria de... Ah, aqui ó. Tem uma pedra ali. Pronto. Aquela pedra eu vou fazer. Vai ser naquela pedra ali. Vai lá, vai lá. Dá um mortal. Uhul! Esse, maluco! Olha, é um mortal. Nossa, aí foi. Foi mesmo. Valeu, galera. Forte abraço e fui! Uhul! Ai, que meus coques. Ai, minha cara. Um, meu cotovelo doeu. Au, au. Hahaha.